Olha, eu já me machuquei algumas vezes E havia desistido de encontrar uma pessoa certa Cheguei até pensar, essa pessoa já não existia mais Mas agora veio você, não sei se veio pra me restaurar Ou se você veio pra acabar de me matar Será que vai ser você que vai me fazer acreditar no amor E ser uma certa pessoa que a minha mãe tanto falou Mas pude anotar na sua agenda aí Porque se eu seguir em frente com você Ou vai ser o motivo da minha cura Ou ser o motivo da minha loucura Mas pude anotar na sua agenda aí Porque se eu seguir em frente com você Ou vai ser o motivo da minha cura Ou ser o motivo da minha loucura Olha, eu já me machuquei algumas vezes E havia desistido de encontrar uma pessoa certa Cheguei até pensar, essa pessoa já não existia mais Mas agora veio você, não sei se veio pra me restaurar Ou se você veio pra acabar de me matar Será que vai ser você que vai me fazer acreditar no amor E ser uma certa pessoa que a minha mãe tanto falou Mas pude anotar na sua agenda aí Porque se eu seguir em frente com você Ou vai ser o motivo da minha cura Ou ser o motivo da minha loucura Mas pude anotar na sua agenda aí Porque se eu seguir em frente com você Ou vai ser o motivo da minha cura Ou ser o motivo da minha loucura Ou vai ser o motivo da minha loucura